Não paro mais de fazer, fiz e acabou tudo no mesmo dia Em um liquidificador vou começar acrescentando 395 gramas de leite condensado 200 gramas de creme de leite 2 barras de chocolate branco, 160 gramas 1 xícara de leite em pó E 600 ml de leite Agora é só tampar e deixar batendo tudo isso muito bem Após bater vamos destampar Deixar ao lado, aqui irei utilizar 200 gramas de chocolate Com o nosso chocolate já derretido vamos pegar e passar tudo para um saco de confeiteiro É só colocar o saco de confeiteiro dentro de um copo e acrescentar todo o chocolate Vamos fazer um pequeno corte nesse saco E em seguida vamos pegar saquinho de chup chup e acrescentar uma boa quantidade de chocolate Vamos colocar o saco da bancada e espalhar esse chocolate até onde a gente consegue amarrar E assim já está perfeito Vamos pegar um funil, colocar na boca e despejar toda a nossa mistura do liquidificador Após colocar a mistura é só amarrar E levar ao congelador até endurecer E olha só pessoal como esse chup chup fica maravilhoso Sinceramente não tem como resistir Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do pobre na cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu